O Técnico Douglas vai falar dessa classificação do Ivinhema para mais uma grande decisão. Feliz, acho que difícil, mas merecida, justa, com aquilo que os jogadores fizeram, e pelo trabalho do dia a dia que eles fizeram por merecer, por isso eu acho mais do que justo da gente chegar, estou muito feliz, e agora vou pensar na final. Mais uma vez você coloca o Ivinhema numa grande decisão, Douglas? Acho que é pela terceira vez que o Ivinhema chega, é a terceira vez, graças a Deus, estou junto, trabalhando. Estou muito feliz, se você chegar na final já é um mérito, a gente fica muito feliz, ainda mais pela nossa cidade, por tudo aquilo que o Ivinhema representa na minha vida, para mim, pela minha família que está aqui, meus amigos, enfim. Então estou feliz, mas a gente quer um pouquinho mais, a gente sabe que dá um pouquinho mais. Obrigado. 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 Obrigado.